Que a Raya Matos me dá exposo aqui falando, ah, é que eu fiz uma pergunta, ah gente, vocês acham que eu vou conseguir terminar as horas desse mês? E a Raya falou, se você ficar entrando de madrugada pra apocar Dark com o Juninho atrás da casa do Lester, não vai mais... Gente, eu tenho um cara de... que faz Dark de madrugada? Tanta coisa pra fazer da minha vida, eu vou ficar entrando pra ficar fazendo sexo 3D? Eu fora, meu amor, que eu vou fazer... Nem, nem sexo eu tô fazendo, né? Tem... quem tem um cara que faz... gente... Um, primeiro, que o Juninho é gay, já começamos por aí que não tem nem como fazer Dark, não tem nem como. Tem um cara, claro que não tem não, meus amores, eu hein. Uma coisa que eu admito que eu faço, quando eu tô com um crushzinho no menino, os beta-dias até percebeu. Eu sempre chamo pra jogar um League of Legends comigo. Ah, e fica lá no LoL, né? Conversando, tipo, ah, batendo papo, né? Ai, nossa, vamos viajar junto? Do nada solta assim uma coisa. Ah, vamos... Aí joga uma brincadeira, sai, mano? Vontade de beijar na boca. É, gente, todo mundo já percebeu as minhas táticas. Quando eu quero ficar com alguém, eu vou pro LoL. Eu não fico... porra de GTA, gente? Se um dia vocês verem eu jogando LoL com o Chuninho, aí vocês podem até ficar assim. Que isso? Porque não é. Entendeu? Não, meus amores. Não, é minha tática. Minha tática é de sedução. A tática de... Minha sedução é assim, entendeu? Eu chamo pro LoLzinho e Tars... e Tars... Eu acho engraçado, toda vez que eu marco vocês no Discord, assim, sei lá... Tipo, a pessoa abre live e ela fala, ai, vem aqui que eu tô jogando com tal pessoa. Aí você já começa a comentar. Ah, não, batata no LoL de novo, não. Vocês já entenderam as minhas... Deu muito certo com o Bruno. Ai.